A casa precisava de uma limpeza, que não via há meses e ela aconteceu, duas semanas depois de você. Eu lavei as cortinas do quarto pacientemente e esfreguei as roupas brancas por horas a fio, na esperança de que o abandono também fosse pelo ralo. Na cozinha, desempilhei sentimentos e pratos antigos. Esvaziei o coração do ego de ter sido abandonado. Na sala de estar, coloquei frente a frente os impulsos que tive de te ligar e pela janela joguei a mágoa e a tristeza de ter sido passado para trás. Por fim, foi no banheiro onde consegui me limpar, de todas as promessas feitas, entre um suspiro e outro, no calor das mãos que se moviam rumo ao prazer. E entendi. Eu não te perdi, garoto. Eu me ganhei de volta.